O que é o peão? O que é o peão? Não é um monte sobre os rios, nem asfalto nas estradas. Ah, é um orgulho, né, pra nós. A cidade ficou meia famosa na época. E o pessoal falava, você viu Cidinha, você viu que você aparece no fio. Por que vocês acham que a produção escolheu Iacanga? Eu acho que o Sérgio Reis, ele já conhecia Iacanga e ele já tinha alguns amigos aqui. Então isso acho que contribuiu muito pra... É, eu acho que é por causa do prefeito da época. Ele era muito... ele tinha muitos amigos, né, no meio artístico, né. Pra gente foi, assim, um prazer, né, participar de um filme com um artista. Na época ele tava na... vamos dizer assim, com grande sucesso, né. Foi legal. Esse daqui é o seu Dorival, ele ajudou muito a galera nos bastidores do filme, né. Como eu era dono do cinema, então eu fui o primeiro a ser procurado, né. Eu não pensava que ia ser do jeito que foi. Que eu me empenhei como se fosse o dono do filme. Já que o senhor tava aí por dentro de todos os bastidores do filme, quais foram as locações da cidade de Iacanga? É, eles usaram principalmente a farmácia, sítios, chácaras, né. Oi, vamos lá, é. Vamos enraçar a garganta lá. Esse lugar que a gente tá não é por um acaso, porque aqui é onde foi feita a cena, né, que vocês participaram. Quantos segundos de fama? O meu acho que foi o quê? Ah, acho que uns cinco minutos. Ó! Eu quero ela de bom. Aqui, quem conseguir encontrar vai ganhar uma boa coisa. Vamos embora, vamos embora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Até logo, menino. Vamos lá, até logo. Nessa rua onde nós estamos, aqui filmou o caminhão que vinha com o boi. Vinha de lá, passou aqui em frente do posto, abasteceu e saiu. Graças ao cinema do senhor que o pessoal de Iacanga pôde ver o filme. Nós passamos como se fosse, como se dizia, a van premiere, né. A estreia? Eu tinha mais ou menos 400, 450 poltronas. Lógico que não dava, né. Então, era toda noite, toda noite, às vezes duas sessões lotadas. E assim foi durante quase duas semanas. Quantas vezes o senhor já assistiu? Ah, eu assisti na época, um monte de vezes, né. Até decorava tudo assim, né. O jeito que esse caminhão tá correndo, ele não vai parar. Se é corteiro, perde tempo. Vão tirando pra esse caminhão aí. Que pressa, lindinha. O senhor achou o Sérgio Reis legal? Legal, muito bom, muito bom. Ele foi no seu cinema também? Foi, foi. Manda um recado pro Sérgio, vai que ele olha. Sérgio, volta aqui, reagravar o filme, sei lá, vamos lá, fazer novamente, né. O velho básico, meu laço de mateiro. É isso aí, hein. Iacanga, cidade cinematográfica. Gente, dá pra perceber que o município tem e dá valor à sua história. Pra fechar nossa matéria com chave de ouro, a palavra do Sérgio Reis. Eu, saudade de Iacanga. Meus cabelos não eram tão grisalhos, eu não era tão barrigudinho como sou agora. Era mais jovem. Por que que vocês escolheram o Iacanga? Pela região e depois o prefeito era muito no amigo e a gente gostava da região. Quando acabou o filme, foi uma tristeza danada. E a galera de Iacanga, assim, recepcionou você bem? Foram calorosas? Nossa senhora, tinha uma sorveteria lá gostosa, a gente ia tomar sorvete. Era um barato. Eu me lembro que tinha uma senhora que fazia um queijo maravilhoso lá e eu ia lá buscar o queijo. Você lembra quanto tempo vocês ficaram lá? Ah, ficamos bastante tempo. Um filme se faz, às vezes, em dois meses, mas nós ficamos seis meses lá fazendo. Porque também tem um problema de lidar com gado, né. Quando se lida com animais, a coisa é mais difícil, né. Queria que você mandasse um recado para o pessoal de Iacanga, que eles estão morrendo de saudade de você. Eu só tenho que agradecer o carinho que vocês tiveram comigo. Essa amizade ficou para sempre, com certeza. Não é um lugar que a gente passa e esquece. Não tem dinheiro que pague isso, gente. Não tem. Sabe, são coisas simples, pequeninas. Mas que tem um valor para a nossa vida que vocês não têm ideia. Me dá o chapéu. O meu cavalo Verinchando o campo afora Certamente também chora Na mais triste solidão Meu par de esporas Meu chapéu de abalaga Minha broaca de carga O berrante e o facão Tá aí a linda música, né. Mago de Boiadeiro, de Índio Wagner no Basílio. Ê, agora sim. Obrigada, Sérgio. Prazer. Muito legal. Obrigada, Mike. O Mike tava aqui com a gente o tempo todo, né. O Mike é meu bracinho direito. Não larga de mim de jeito nenhum. É apaixonado no pai. E a gente te espera em Iacanga, viu? Vamos sim, vamos marcar. Vamos marcar. Alô, Iacanga. Tô chegando por aí, viu? Um abraço. Um abraço. Amém.